A bandeira rouba o espaço no céu de azul anil. Estão lá nas cores as matas, as riquezas e a grandeza de um país. O gigante ocupa quase a metade do continente sul-americano e invade o hemisfério norte ao ultrapassar a linha do Equador. Ali fica uma parte diferente da Amazônia, única. O estado de Roraima tem uma rica e peculiar biodiversidade, graças aos diferentes ecossistemas. No extremo norte, na fronteira com a Venezuela, a região é de serras. E ali, com quase 3 mil metros de altitude, reina o Monte Roraima. Na região central, a presença de uma vegetação pouco conhecida, a campinarana. Ao sul, uma floresta tropical densa. É a região do Baixo Rio Branco. E é onde fomos para encontrar outro gigante, o Tucunaré Açú. Nosso ponto de partida é a capital do estado, Boa Vista. São 284 mil habitantes. Há até bem pouco tempo, era praticamente isolada do restante do país. A ligação veio mesmo em 1977, com a inauguração da BR-174, que vai até Manaus, ao sul, e ao norte até Venezuela. Pegamos a estrada em direção ao município de Caracaraí. Uma lanche estava à nossa espera no porto, às margens do Rio Branco. O principal rio de Roraima é formado pela confluência dos rios Tacutu e Urariquera. E tem a foz no Rio Negro, no estado vizinho do Amazonas. Antes de sair para pescar, eu vou mostrar essa estrutura onde nós vamos passar os próximos dias. Um barco hotel, uma forma bastante criativa de hospedagem. Ali na parte de trás tem uma pequena área de lazer, com uma ducha para o pessoal se refrescar. Voltando aqui tem algumas suítes. E na parte de baixo, os camarotes, que apesar de serem pequenos, não pecam pela falta de conforto. Eu vou abrir um para vocês darem uma olhada. Aqui, beliche, um banheiro ali ao fundo e tem até ar-condicionado. Acho que o nosso estado por aqui não vai ser difícil. Dever cumprido, a gente então encosta a voadeira para conversar com o piloteiro, o Hugo. Queremos saber como o turismo de pesca esportiva está influenciando a vida dos moradores das comunidades do Baixo Rio Branco. Melhorou muito. Por quê? Pelo menos o peixe que eu matar já não mata mais, né? A gente pega e tira foto e solta, filme e solta. Isso melhora muito para a comunidade. E também dá para ganhar mais com o turismo? Com certeza. E você acha que a região tem capacidade para ter mais turismo? Tem capacidade sim. Tem muito canto bom para aqui que ainda não foi explorado ainda. Tem rio aqui que nunca ninguém entrou. Mesmo? Tem muito peixe. Basta olhar ao redor para entender de que potencial ele está falando. São pássaros de todas as cores. Alguns exímios pescadores. Bichos de vários tamanhos. Paisagens de tirar o fôlego. E o nascer do sol, bem diferente daquele nos trópicos. A cada novo dia, o cenário muda e conseguimos entender um pouco da natureza exuberante do local. O que é 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 o que é. Obrigado.